Vai, vai, vai GDB, quando conta a putaria que ela quer te dar Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor querida Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor essa Pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba É o DJ, DJ Canta na pica, na pica, na pica, na pica do saco Canta na pica, na pica, na pica do saco Isso aqui não é macumba, não se assusta, é só mexe o mumbum 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 Umbala Pumba Mumbala Pumba Sentado em Pica, na Pikana... Isso aqui não é macumba, não se assusta, é só mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum